Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Cálculo mental na adição. A ideia do cálculo mental para fazer uma adição é eu posso fazer uma adição de alguns números de várias maneiras diferentes. Ou pegar só os inteiros, ou decompor em números menores, somar os números menores, somar tudo no final. Ou seja, este cálculo mental é uma organização que cada um faz obedecendo as propriedades da adição para somar uma sequência de números determinada. Ele fala, considere três amigos, Juliano, Fernando e Anderson, resolvendo uma conta de adição. Porém, cada um deles tem uma forma diferente. Vejamos. Olha lá, eu tenho os números 3, 78, 7 e 12. Juliano vai fazer o quê? Ele vai decompor o 13 como sendo 10 mais 3. Ah, porque somar 10 é sempre mais fácil. Mais 78, ele vai decompor também como sendo 70 mais 8. Sexta tem unidade, permaneça a unidade. E 12, ele vai decompor como sendo 10 mais 2. Depois que ele decompor, ele vai somar aqui 10 mais 70 dá 80. Aqui ele sabe que 3 mais 7 dá 10. Aqui 8 mais 2 também dá 10. mais o 10 que ele já tinha. Ele sabe que 80, 10 mais 10 mais 10 vai dar 30. Está aqui. 80 mais 30 vai dar 110. Então, segundo Juliano, o cálculo destes quatro números é 110. E ele decompôs, mantendo sempre a base 10. Fernando, ele vai somar direto 13 mais 7, vai dar 20. Ele já sabe. O que eu sei? Que 12, 78, o que 12 é 10 mais 2? Então, se ele pegar 78 mais 2, vai dar 80. O que sobrou? Sobrou 10. Está aqui. Então, vamos lá. 20 mais 80 dá 100. Mais 10. Está aqui. Então, o Fernando calculou 110. De uma outra maneira que o Juliano calculou. E o Anderson? Ele pegou lá 13 mais 78 mais 7. Ele já sabe que é 85. Mais o 12. Então, vamos lá. A13 mais 12 dá 25. Mais 85. Que vai dar o quê? 110. Note que Juliano, Fernando e Anderson chegaram no mesmo resultado. Só que cada um efetuou o cálculo de uma maneira diferente. Um decompondo em números menores. O outro, agrupando os números, formar números mais redondos, mais inteiros ali. Ou seja, tanto Juliano, como Fernando, como Anderson usaram as propriedades da adição. Que ela pode ser decomposta. E eu posso, como que o número está somando, mover de um lugar para o outro. Que a soma continua sempre igual. Muito obrigado e até a próxima aula.